O presidente Lula participou neste sábado do encerramento da reunião técnico-científica da Amazônia em Letícia, na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. E reiterou o compromisso do Brasil de zerar o desmatamento ilegal até 2030. Eles compartilham a maior floresta tropical do mundo e também uma questão comum. Como evitar que o bioma chegue a um ponto de não retorno, ou seja, há uma devastação que não possa mais ser revertida. O tema foi discutido por três dias em Letícia, cidade colombiana que fica na fronteira com Tabatinga, no Amazonas. Entre as conclusões dos debates está a necessidade de incentivo à bioeconomia, o combate aos crimes transnacionais e melhorias na governança da Amazônia. Pretendemos institucionalizar o Observatório Regional da Amazônia, que vai sistematizar e monitorar dados de todos os países para orientar as políticas públicas e torná-las mais eficazes. Queremos estabelecer um comitê de especialistas da Amazônia, inspirado no painel intergovernamental sobre mudança de clima, para gerar conhecimento e produzir recomendações baseadas na ciência. Lula defendeu também a união dos países amazônicos no combate ao crime organizado. Em breve estabeleceremos o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, na cidade de Manaus. A criação de um sistema de controle de tráfego aéreo integrado também será importante para desbaratar as rotas utilizadas pelo crime organizado. Também presente na Colômbia, Marina Silva destacou a queda do desmatamento na Amazônia. Já conseguimos uma redução em seis meses em 33,6% do desmatamento. O encontro em Letícia deu início às discussões sobre a declaração conjunta que será adotada no encontro da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, OTCA, que será realizado em agosto em Belém, no Pará. Oito países fazem parte da OTCA. Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. As discussões em Belém devem se aprofundar em temas como proteção da floresta, inclusão social, estímulo à ciência, tecnologia e inovação, incentivo à bioeconomia e valorização dos povos indígenas e comunidades locais. A ideia é que os países que compartilham a floresta amazônica se unam também para o desenvolvimento sustentável dos povos que habitam esse bioma. Meu governo está comprometido a zerar o desmatamento até 2030. Esse é um compromisso que os países amazônicos podem assumir juntos na Cúpula de Belém.